Música Programa Lelinha Gentil no ar, agora pra você e com um conteúdo super bacana pra deixar o seu sábado e domingo ainda muito melhor. Começamos o nosso primeiro bloco no nosso quadro falando de moda aqui na Louvre em Ribeirão Preto com a Mamis. Prazer sempre estar com você, começar o programa com você, começar aí o sábado e o domingo juntas e pra falar de moda que é uma delícia. Exatamente, eu me sinto muito feliz em estar aqui, começar esse programa com você né Lelinha? E hoje vamos falar de moda de festa aqui da Louvre. E mais que isso, nós vamos falar de moda, de festa e de preços fantásticos. A Louvre vem aí com uma super promoção no piso de festa. Exatamente, como sempre nós temos uma ação aqui na Louvre, o que nós vamos levar essa semana Lelinha é uma super promoção na roupa de festa no piso superior. Então, vamos lá, vamos começar falando desse vestido coral maravilhoso. Você viu Lelinha? Um vestido lindíssimo que traz uma proposta de um bordado no colo, no Illusion, que parece que o bordado foi feito no corpo. Mas ao mesmo tempo ele tem uma cintura alta e ele cai em seda pura no tecido fluído, muito glamuroso e muito feminino. É muito bacana esse modelo a gente falar dele, porque os vestidos bordados, os vestidos no Illusion, muitas vezes, são aqueles vestidos todos colados ao corpo, que são lindos. Mas tem aquelas pessoas que não gostam. Quer dizer, pra você que quer um vestido que é fluído e ao mesmo tempo tem o bordado Illusion, esse é perfeito. Exatamente, é uma outra proposta. Agora, vamos lá, a gente quer saber o desconto dele. Então, o preço é excelente. Pelo vestido que é, todo bordado em perdarias, com seda pura, ele custava R$ 1.989,00. E está com 30% de desconto. E ainda pra dividir em seis vezes. Então, ele vai ficar com o desconto, o preço cheio dele acaba ficando... Vamos lá, estou com a calculadora aqui na mão. Vai sair seis parcelas de R$ 230,00. Exatamente, seis vezes de R$ 230,00. Gente, é um super desconto e ainda pra parcelar. Agora, vamos falar desse blusado lindo. É assim que se chama esses vestidos, blusado? Exatamente, ele é um vestido que ele não é aquele blusado solto no corpo. É um vestido todo bordado, esse é bordado inteirinho, num tom assim de um grafite. E o bordado dele é todo feito em pastilhas, em paetê, num tom de prata muito bonito e muito iluminado. Ele é blusado, mas só da cintura pra cima, num ligeiro blusado. Não é aquele vestido solto. Mas é uma proposta totalmente diferente do primeiro, pra que você veja que nós temos muitas opções. Esse, por exemplo, vai sair a quanto? Lelinha, nessa promoção, nós vamos fazer o mesmo preço do outro. Seis vezes de R$ 232,00. Pra que você venha pra Louvre, pra que você venha conhecer tudo aquilo que nós temos. Se você já nos conhece, venha dar uma olhada novamente. E se não, venha conhecer, vale a pena. E vale muito a pena. E nosso quadro Falando de Moda não fica por aqui. Agora é lá pra sapato que a gente vai. Falar de moda é bom demais. E falar de sapato também é uma delícia. Bom, sapato é moda, né? E agora nós vamos trazer tendências pra vocês aqui na sapato. E quando você consegue ter moda, produto, tendência e preço? Pois é, sapato tem tudo isso. Sapato é uma ponta de estoque pra quem ainda não conhece. Aonde qualquer par custa R$ 49,99. E na compra de dois, o terceiro é um presente pra você. Por isso separamos três modelos, porque é bem sugestivo, né? Cada um com uma cara e com um estilo. Hum, por onde a gente começa? Vamos começar pela sapatilha? Essas sapatilhas que são uma tendência super forte. Elas todas têm aí uma mensagem, todas elas vêm aí com um símbolo. Essa aqui tem uma boca. Olha que diferente. Ela é em tecido, bordada, uma sapatilha super confortável, que tem um saltinho bem pequenininho, que traz um conforto. E isso tudo por R$ 49,99. Agora vamos lá, vamos falar de salto. Esse é um sapato, nessa tendência de animal print, que veio pra ficar, que ainda continua com tudo. E olha, gente, na hora que você coloca lá um jeans, um sapato desse, acabou. Eu falo muito do jeans, muitas vezes, porque as pessoas, elas relacionam o salto, o sapato, com festa, com noite. E na verdade, o jeans é aquela moda despojada. E que na hora que você põe um salto, muda muito. É lógico que você colocou um vestido preto e um sapato desse, acabou. Uma calça preta, uma blusa bacana. Quer dizer, faz uma noite, faz um dia. E você nota que as alças desse sapato deixam o sapato firme. Isso é muito legal. Bom, e o preço? R$ 49,99. Aí, comprou um salto, comprou uma sapatilha, é a hora do presente. Você pode escolher qualquer sapato. A gente traz uma sugestão, mas quem escolhe é você. Essas alpargatas, que são uma tendência super forte. Elas vieram na coleção passada e continuam com tudo. Gente, toda bordada. É incrível como se consegue ter esse preço, mas tem. Olha, ela faz, ela tem um azul num tom de jeans. Gente, linda. E tudo isso em Ribeirão Preto. É sapato pra você, na rua João Penteado 882, com estacionamento próprio. Vem conferir de perto, porque vale a pena. Vem conferir de perto. Saúde e sorrisos com Ronaldo Silva. Saúde e sorrisos no ar com o Dr. Ronaldo Silva. E hoje nós vamos falar pra você, que perdeu algum dente, num acidente ou em qualquer outra questão. Pra quem tem ausência dentária. A gente vem trazendo aí a série medo e ansiedade. É isso que faz com que você deixe de procurar um consultório doutológico? Talvez sim. Mas que medo é esse que te impossibilita de você poder ter o seu sorriso de volta? Mais do que a questão da estética, existe a questão da mastigação. Quanta gente, às vezes, não tem um dente e por isso não pode comer o que quer. E mais que isso, vem acarretando problemas de saúde. É isso mesmo. Com o Dr. Ronaldo Silva nós vamos falar disso. Dr. Ronaldo, o que que acontece? É medo. É isso que faz com que a pessoa, às vezes, ela tenha lá uma ausência dentária e ela não vá ao consultório? Elinha, esse é um estudo atual da odontologia. A odontologia, todos sabem do avanço da odontologia nos últimos anos. E como é a aproximação da odontologia em si, como ciência, com o seu usuário, com esse ser humano que precisa de tratamento odontológico? Ao contrário de algumas áreas da medicina, a gente busca a odontologia por necessidade vital. E a odontologia? O que faz você, que tem necessidade, todos nós temos necessidade de fazer uma manutenção da nossa arcada bucal, que faz a gente ir mais ou menos, ou até mesmo não ir no consultório odontológico? Esse é o estudo contemporâneo, mundial, para saber sobre comportamento humano sobre essa questão. E a gente vem trazer para você aqui agora com algumas filosofias, particularmente dentro das literaturas, dentro do trabalho que a gente tem feito. Nós sabemos que hoje as pessoas não têm o seu dente, não comem bem, não têm um convívio social legal, têm baixa autoestima, sorri muitas vezes com a mão na boca, mas não tomam essa iniciativa. Qual é o fator que faria ela tomar essa iniciativa? Essa é uma coisa que a gente tem buscado muito. Nós, da odontologia contemporânea, da odontologia tecnológica, da odontologia digital, da odontologia de baixo trauma, ou seja, estamos focados em dizer para você que as técnicas são com baixa invasividade. Os medicamentos hoje que você pode tomar para que você tenha um atendimento tranquilo, com baixa ansiedade, existem e são bem aplicados. Hoje, os resultados dos trabalhos, como tem uma odontologia contemporânea com tecnologias bastante engajadas, são rápidos, baixa invasividade e tratamento com bons benefícios. Socialmente falando, exige pessoas que têm uma condição mais favorável para o tratamento odontológico. Isso não tem uma ligação direta da sua iniciativa ao tratamento. Ele tem a condição, mas ele não busca o tratamento. Então, vem aqui o nosso papel de ser interlocutor da odontologia e dizer, olha, a sua satisfação, a sua autoestima, a tua função mastigatória, isso reflete no seu corpo inteiro, parte mental, corporal. Então, a dica é, obviamente, busque a odontologia, vai te trazer grande satisfação. Por outro lado, algumas pessoas menos favorecidas não têm uma condição econômica que possa buscar uma odontologia no cotidiano. Aí vem, eventualmente, a nossa também dica e o nosso posicionamento aqui de interlocutor da odontologia, né? Para que você busque centros de treinamentos ou escolas de aperfeiçoamento, pós-graduação, onde o nível do professor te garante um bom resultado, relacionamento com um bom aluno, que é um pós-graduando, ou seja, é um dentista que está buscando conhecimento, tecnologia, aperfeiçoamento, e centros que, obviamente, de pós-graduação sempre estão com acesso às novas tecnologias. Com isso, então, você ganha essa acessibilidade à odontologia. Esse é o desfecho dessa questão de odontologia e comportamento humano. Perde-se medo, perde-se ansiedade, por estar mais seguro do local que vai tratar, e estar seguro de que tem uma saída o seu tratamento. Perde-se medo e perde-se ansiedade, pelo profissional que está preparado para atender esse grupo especial e necessário da nossa comunidade. E perde-se também esse medo e ansiedade quando você tem um bom custo-benefício do seu tratamento. Porque você pode fazer o seu tratamento parcialmente, o que você não pode é parar de fazer o seu tratamento odontológico. Isso acarreta sérios problemas corporais, cardíacos, diabéticos, sangramentos gengivais, baixa autoestima e mais. Um péssimo convívio social. Você se esconde, você não se dá a oportunidade de se prosperar na sua vida, no dia a dia. Então, esse assunto é um assunto muito importante, que eu tenho o prazer de discutir aqui nesse Saúde e Sorriso com vocês. Busque o seu tratamento odontológico. Aproxime da odontologia. Nós, profissionais da saúde bucal, estamos nos preparando cada vez mais para poder te dar a melhor atenção. Eu acho que é isso, Lerinha, que eu queria deixar aqui bem enfatizado nesse nosso momento. Que bacana, eu acho que é isso mesmo. Eu achei muito legal quando você trouxe aí as soluções e as questões. Entendi que, na verdade, quando você está confiante, quando você sabe aonde você está, quando você sabe que vai caber no seu bolso, isso vai te trazer paz. E isso é fundamental. Agora, vem aí uma dica especial pra você, que a gente te traz da Odonto School. A Odonto School é uma escola em Ribeirão Preto, que traz oportunidades. Já que tem os cursos de especialização, e existe um curso específico pra implantes e próteses, quer dizer que esse curso específico precisa-se de pacientes. E você pode ser um deles. Com um custo-benefício excelente, quer dizer, é uma oportunidade pra você tratar, pra você se tratar. Então, quer dizer, o medo que está relacionado com a questão do custo, esse já fica amenizado. E o medo de você estar em excelentes mãos, também, porque a Odonto School conta com profissionais de ponta, os professores estão aqui pra orientar. E os alunos também que vêm buscar o curso de especialização, sempre são aquelas pessoas que estão focadas na profissão, é gente que está se dedicando. Você aí, profissional da área de Odontologia, de Ribeirão Preto e região, entre em contato através do telefone 16 379780 e tenha mais informações. Agora vamos falar da sua higienização bucal, que é fundamental. Hoje nós falamos, por exemplo, das perdas dentárias, você cuidar da limpeza dos seus dentes, da sua limpeza bucal, faz com que você evite danos futuros. E pra aquelas pessoas que têm implantes, a oraljet é um aparelho, é um irrigador oral, que não é uma opção, é necessário. Muita gente que tem prótese, que tem os implantes, pode chegar a perder o seu implante por falta de higienização adequada. E quem tem essas próteses, quem tem o implante, não consegue a limpeza somente através da escovação. Então se informe, a oraljet tem o irrigador individual e o familiar, e ele é muito mais do que uma escolha. Ele é necessário. O nosso Saúde e Sorrisos fica por aqui, mas no próximo programa tem mais novidade pra você. Tchau, 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 tchau. O Donto School comunica aos cirurgiões dentistas que estão abertas às inscrições para os cursos de pós-graduação nas áreas de implantodontia, com ênfase em cirurgia virtual guiada, e prótese dentária, com ênfase em estética. Aos pacientes que queiram fazer tratamentos nos cursos de especialização com menor custo-benefício, estão abertas às triagens. Mais informações, entre em contato pelo telefone 0800-797-8080. Odonto School, a sua nova maneira de praticar odontologia. Compartilhe essa ideia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Criação, porque criatividade é o que faz a diferença, principalmente quando a gente fala em decoração. Às vezes, um item que você modifica na sua casa, no living, na sala de jantar, no seu quarto, muda tudo. Um aparador, uma banqueta, além de serem funcionais, eles também dão um layout novo. Aqui na Castelo Móveis e Decorações, com Maibi Tasquete, pra falar desses itens que são coringas e ainda por cima, a promoção de maio. Exatamente, Lelinha. No mês de maio, a Castelo Móveis e Decorações completa 21 anos. E pra comemorar, toda a loja tá com 30% de desconto à vista, ou então em 12 vezes com entrada só pra julho. E o que a Linha falou são os complementos, que eles são utilizados literalmente pra complementar, né? Pra completar os espaços. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês quatro modelos de peças funcionais, com funções diferentes, e que estão na promoção, Lelinha. Por exemplo, esse recaminé, que nada mais é do que um banco estofado, ele tá num tecido, num linho cru, com cintos, em couro sintético, com o pé todo em alumínio, na medida de 1,60m. Gente, por apenas R$ 803,00 à vista, Lelinha. E tem outras opções de tecidos e de cores também. Olha isso! Bom, quando a gente fala de preço, e juntamente de produto, e produto bom, ai, é uma delícia. Agora, e esse outro aparador? Esse aparador super funcional, de linhas retas, com duas gavetas, na medida de 1,80m total. Ele tá numa laca off-white, fazemos também em outras cores de laca e de madeira. Gente, apenas R$ 588,00 à vista, Lelinha, você acredita? Gente, é muito. Não, quando a gente fala, é gostoso, né? Quando a gente traz produto, traz… Porque a gente tá falando de oportunidade. Oportunidade aliado sempre à qualidade, que eu friso, né? Que eu gosto de falar sempre. À qualidade, ao design, ao conforto. Então não é o preço por si só, gente. É o conjunto como um todo, né, Lelinha? E isso faz toda a diferença. Agora, gente, olha essa banqueta. Além de funcional, ela é linda. É uma banqueta com a estrutura de ferro e o tampo em madeira. Ela serve, então, como assento, como apoio pra pé e até com mesinha, pelo fato do tampo dela ser de madeira. Ela tá saindo por apenas R$ 299,00 à vista, Lelinha. Também é um preço ótimo, né? E põe ótimo nisso. Agora, vamos falar dessa mesa de apoio, porque uma mesa de apoio, como a palavra diz, é um apoio em qualquer cantinho, em qualquer lugar da casa. Exatamente. Essa mesa de apoio dá pra gente colocar ao lado do sofá, ao lado de uma poltrona, ao lado da cama, né, fazendo a função de criado mudo. Enfim, ela tem um diâmetro de 80 centímetros. O tampo dela tá numa laca off-white e o pé retrô, pé palito, em madeira. E ela está saindo por apenas R$ 365,00 à vista. Gente, lembrando que esses valores são só pro mês de maio, que é o mês de aniversário da loja, Lelinha. É isso mesmo. Isso significa, gente, que são os últimos dias. A promoção acaba dia 31 de maio. Exatamente, Lelinha. Eu, em nome da Castelo Móveis Decorações, faço convite pra vocês virem pessoalmente aqui na loja tomar um cafezinho gostoso com a gente, conferir todo o nosso showroom e a nossa promoção. A gente tá localizado na Avenida Presidente Castelo Branco 1212. É uma via de fácil acesso pra você que é de Ribeirão e da região também. Também faço convite pra vocês nos acompanharem no nosso site, no nosso Instagram e na nossa fanpage do Facebook. ProHouse em Maio promove uma super promoção. Que é pra você dormir melhor, que é pra você ter a oportunidade de trocar o seu colchão. Porque agora é hora. É hora, Fernando? É a hora certa de vir à ProHouse e aproveitar essa super promoção, Lelinha. Então, vamos falar dela. Como é e qual é a promoção? É uma promoção, é a promoção de maior resultado que a rede ProHouse tem. São duas edições no ano, maio e novembro. Então, é de maio. O cliente vem à loja, compra o colchão e leva de presente o box pra casa. Então, é box grátis em maio na ProHouse. Como assim? Essa cama inteira que a gente tá vendo, com box, sai pelo preço só do colchão? Só do colchão. Tô com a tabela aqui, ó. Aqui, a gente tava conversando sobre a tabela. Então, assim... Gente, vale a pena. São duas opções de modelo. De modelos por medida no casal padrão, no Queen e no King. Então, primeiro ponto. O cliente pode escolher o tamanho que ele quer. Ele quer um tamanho casal padrão, vai ter a promoção. Ele quer mais espaço, o Queen vai ter a promoção. Quer mais espaço ainda, quer ir pro King Size, vai estar a promoção. Quer dizer que tem, então, essa promoção pra todos os tamanhos. Pra todos os tamanhos de casal. Um 3.8, um 5.8 e um 9.3. Bom, eu tô a olhar aqui com os números e quero passar pra vocês. Vamos falar. Porque quando a gente fala que você ganha o box, realmente você ganha. É um presente da Pro House. Agora, a gente precisa falar dessas parcelas. É, vamos falar. E assim, tudo que eu vou falar agora, se o cliente tivesse vindo na loja hoje, por exemplo, esse valor é só do colchão. Entendi. É só do colchão. Aqui é promoção de verdade. Esse valor que nós vamos falar, hoje é só do colchão. É, é importante dizer isso. É importante dizer que é uma promoção pro mês de maio. Porque, na verdade, o preço da cama, do conjunto, é este preço. É que, neste momento, você tá levando pra casa, de presente, o box. Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui, por exemplo, 12... Gente, 12... Vamos lá. Então, casal padrão. Casal padrão. Nós vamos ter duas opções com 12 pagamentos de R$123,90. Ou seja, mensais de R$123,90. O cliente compra o colchão, leva o box de presente pra casa, no tamanho casal padrão. No tamanho Queen, duas opções com mensais de R$149,90. Olha. Ah, eu posso investir um pouquinho mais, eu quero mais espaço. Nós vamos ter duas opções no tamanho King. Mensais de R$174,90. Ou seja, e todos os produtos de alto nível. Super. Todos de alto nível. Então, nós temos, repetindo, no casal padrão, mensais de R$123,90. No Queen, mensais de R$149,90. E no King, mensais de R$174,90. Pra você vir à loja, comprar o colchão. Isso é preço de colchão. Só que tá levando de graça pra casa o box original H30, que é o mais alto da categoria. No tecido original do colchão, 100% eucalipto. Ou seja, é imperdível mesmo. É imperdível. Gente, os colchões, as camas, a gente não dá vontade nem de colocar o lençol, porque elas são lindas, né? É uma qualidade única. Essa questão que você falou da altura é importante, porque a altura da cama faz diferença. São camas altas, são camas imponentes. Quer dizer, é oportunidade, é Pro House. É Pro House, porque aqui na Pro House, todo mundo sonha. Infinite Aparts, o lugar perfeito pra você viver a liberdade do seu estilo. É isso mesmo, inspirado no modo de vida das grandes capitais, o Infinite Aparts traz apartamentos de 34 a 68 metros quadrados, com diversos modelos de planta, um estilo moderno e contemporâneo. Pra investidor, pra estudantes, pra executivos, profissionais liberais, enfim, cada um com seu estilo, do seu modo de vida, o Infinite Aparts tem tudo pra você. E mais, prestes a ser entregue. É isso mesmo, tá quase pronto, as obras sendo finalizadas e tudo isso com o conceito da TAP pagando, a qualidade TAP pagando. Com as últimas unidades disponíveis, ainda dá tempo de você morar num lugar perfeito. Venha conhecer pessoalmente, visite um dos apartamentos decorados pra você ver de perto. A qualidade de vida que você pode ter. Mais informações é da TAP pagando. Infinite Aparts, pra você. Momento imobiliário hoje pra falar de um grande momento. Nós estamos na TAP pagando. E pra você que sonha em ter a sua casa e ainda não conquistou esse sonho, agora é hora. E nós vamos te falar por quê. Aqui com o Rodrigo Cauchique. Rodrigo, um prazer estar aqui na TAP pagando. Pra falar deste grande momento que acontece este fim de semana, é um feirão. Olá, bom dia, Lelinha. E isso, esse final de semana, a TAP construtora e a construtora pagando, nós vamos estar participando do grande feirão da Caixa Econômica, que vai realizar-se no novo shopping, nesse sábado e domingo, das 8, das 10 às 22 horas. Olha isso, nesse final de semana, este sábado é isso mesmo, este agora que você está assistindo e neste domingo, que nós vamos ao ar no sábado e no domingo, no novo shopping. Então, assim, o horário é estendido, porque é das 10 da manhã às 10 da noite? Exatamente. Nós vamos estar lá das 10 às 10, pra atender todos vocês com ótimas oportunidades. Venham conhecer, venham ver nossos produtos, que vocês vão adorar. Bom, então vamos falar desses produtos, porque afinal de contas, a gente tá falando aqui de oportunidade, é um momento diferente, Rodrigo? Um feirão como esse, vocês levam empreendimentos, existem oportunidades diferentes? Sim, sim. Nessa hora, a gente apresenta os produtos, temos as condições de financiamento excelentes que a Caixa oferece. Então, a gente vem pra brigar, pra oferecer uma oportunidade pra quem tá buscando o sonho da casa própria. E é um sonho de tanta gente. Agora, vamos falar de alguns dos empreendimentos. O Alvorada estará lá? Sim, sim. Nós estamos com o Alvorada, com as últimas unidades. Então, pra quem quer morar num ponto privilegiado do Ipiranga, aproveite que tem as últimas unidades com condições excelentes pra você que tá buscando. E o Alvorada, as obras já iniciaram. Vamos falar um pouquinho desse apartamento. Um apartamento super bacana, uma área super legal. Vamos falar um pouquinho dele. O Alvorada é um empreendimento totalmente diferenciado. Temos dois modelos de planta, com e sem suíte, com duas vagas de garagem, elevador, portaria 24 horas, área de lazer e também temos as coberturas duplex. Nossa, que chique, gente. É a hora. E lá no Feirão, esses apartamentos, eles estarão sendo negociados e financiados? Isso, exatamente. Já é um empreendimento financiado pela Caixa. Ele tá no Minha Casa Minha Vida. Então, temos ótimas oportunidades e condições pra quem tá precisando e tá procurando a sua casa própria. Aproveite a hora. É isso aí. Você falou a palavra. Aproveite a hora. Mas vamos falar um pouquinho do Condor Clube. O Mirante Condor Clube. Esse empreendimento maravilhoso, você que acompanha aí o programa, já teve a oportunidade de ver, também já falamos do Alvorada. O Mirante é um apartamento super diferenciado em Bonfim Paulista. Sim. Ah, é novidade, né? É o primeiro prédio, edifício alto dentro de Bonfim, né? Com uma vista privilegiadíssima. Então, lá também nós temos apartamentos de dois e três dormitórios, com duas vagas de garagem, suíte. Além das coberturas duplex e também dos apartamentos com jardim. Gente, e esse empreendimento estará no Feirão também com todas essas condições de financiamento, enfim, facilitadores? Isso. Nós também conseguimos o financiamento da Caixa, ele está pelo Procotista. E também temos várias facilidades de pagamento para as pessoas poderem adquirir esse excelente empreendimento com a assinatura TAP pagando. E a assinatura TAP pagando faz diferença. Agora, Rodrigo, para aquelas pessoas que não querem morar num apartamento, preferem uma casa, existem também as casas residenciais? Sim, Lelinha. Também teremos casas que a construtora Pagano lançou no mercado. Casas na Zona Leste, de dois dormitórios, a partir de 143.900, pelo Minha Casa Minha Vida, com a menor taxa de juros do mercado. E você ainda pode usar seu fundo de garantia para estar adquirindo o seu sonho. Então, venha correndo. É isso mesmo. Você disse tudo. É você conquistar o seu sonho. Então, para reforçar aí o convite, sábado e domingo. Dia 27 e 28 de maio, das 10 às 22 horas, no Novo Shopping. Estaremos lá para atendê-los. É isso aí. É um prazer estar com você. E eu reforço aqui o convite. Para você, no sábado e domingo, este agora, das 10 da manhã às 10 da noite, no Novo Shopping. É a hora de você realizar o seu sonho. E o nosso Momento Imobiliário é isso. É trazer o que há de melhor e de oportunidades para você. Se você deseja começar uma vida nova, pode comemorar. Agora chegou a sua vez. Com todos os benefícios do Minha Casa Minha Vida, A construtora TAP Pagano traz um empreendimento diferenciado no Alto do Ipiranga. Arte Alvorada Residencial. Apartamentos com dois dormitórios, sendo uma suíte, duas vagas na garagem e varanda. O Arte Alvorada Residencial conta com uma ampla área de lazer. Churrasqueira, playground, salão de festas, salão de jogos, espaço fitness. E tudo isso com uma portaria 24 horas e com elevador. Um apartamento que se encaixa no Minha Casa Minha Vida e com toda a qualidade da TAP Pagano. Vale muito a pena você conhecer. É uma grande oportunidade para você. Entre em contato no telefone 16 3421 6562. Não é preciso você sair de casa. Você entregará a sua casa somente após a sua mudança para o Mirante Condoclube. Este grande empreendimento em Bonfim Paulista, plantas de dois e três dormitórios, com suíte, duas vagas de garagem e um verdadeiro clube para você morar. Por isso, não perca tempo, não perca essa oportunidade. Entre em contato com o seu corretor de confiança e venha fazer uma visita no apartamento decorado. Mirante Condoclube é o seu lugar de morar bem. E no programa de hoje, nós vamos bater um papo sobre personalidade. É isso mesmo. Você conhece pessoas de personalidade mais forte? Ou pessoas que têm uma personalidade mais fácil? Você, qual é a sua personalidade? Será que existe um padrão de personalidade? Você já viu pessoas que têm um padrão de personalidade muito parecidos? E outras pessoas que possuem padrões de personalidade completamente opostos? Já aconteceu com você de não tolerar ou não conseguir lidar com determinado padrão de personalidade de alguém? Pois é. Nós vamos falar hoje, batendo um papo, neste último programa dessa temporada, como eu comentei contigo na semana passada, sobre como é que é formada a nossa personalidade. E será que nós podemos mudar e evoluir? Funciona mais ou menos assim. Quando você era bebezinho, bebezinha e começou a crescer, vivendo ali perto do colo da mamãe, da vovó, da titia, nos primeiros anos de vida, um ano, dois anos, cinco anos, seis anos, em resumo, nos primeiros sete anos da sua infância, grande parte da personalidade que você tem hoje, de como você se comporta e como você pensa, foi formado com base nesse primeiro setênio, que são os primeiros sete anos da nossa infância. Pode ser que muito do que você representa hoje na tua vida pode estar relacionado ao ambiente pelo qual você viveu nesses primeiros sete anos. Se você teve uma sensação que na sua infância você foi muito reprimido, você foi muito fechado, você foi muito trancado, muito tolido, ou seja, as pessoas cortavam você, pode ser que hoje você tenha um padrão ou um perfil de personalidade que representa na tua vida adulta algo que você tinha ali na frente. Pode ser que lá na tua infância você teve uma infância muito próspera, onde dinheiro não era o problema, onde não faltava nada. Pode ser que você tenha uma crença positiva sobre dinheiro a esse respeito. Lembra que eu gravei um programa falando sobre crenças de prosperidade. Pode ser que você viveu num ambiente muito conturbado, onde você sofreu e assistiu uma depressão muito grande na família, um problema de relacionamento entre o pai e a mãe, uma separação dentro de casa. E pode ser que isso hoje afete profundamente os seus relacionamentos. Eu não sei se você já parou pra pensar, mas como você lida com o mundo externo hoje, seja relacionamentos, no casamento feliz ou não, seja relacionado a dinheiro, tendo ou não dinheiro guardado, ou com dificuldade, sendo no trabalho pra liderar, é bem provável, é muito provável, que a sua vida hoje na fase adulta, ela tem uma referência danada muito grande com os seus primeiros sete anos, quando foi formada as suas crenças e os seus padrões de crença. Portanto, a sua personalidade quando adulto, ela tem uma base lá na sua infância. Claro que não é só aí, porque depois quando você entra no segundo setênio, dos oito aos quatorze anos, você começa a questionar as crenças que você aprendeu lá no primeiro setênio. Depois, quando você sobe pro próximo setênio, dos quinze aos vinte e um anos, você começa a ter a conexão de se ligar com outra pessoa, se apaixona e assim vai. E nesse período todo, até chegar por volta dos dezoito aos vinte e cinco anos, você chega no auge da sua personalidade, de como você é. Meda, deixa eu ver se eu tô entendendo. Personalidade, então, é como eu sou? Sim, como você se representa. Os seus mecanismos de defesa. Como você se defende do mundo? Não tem pessoas que ao ouvir uma mesma coisa igual você, ela explode e você fica tranquilo? Pode ser o inverso. Pode ser que você explode com facilidade, enquanto outra pessoa fica extremamente tranquila. Tem gente que reage absurdamente, tem gente que não reage. Aquilo que você acha fácil de responder, de resolver, outras pessoas acham extremamente difícil. Tudo isso é baseado no nosso padrão, no nosso padrão de personalidade. E encerrando a nossa série, encerrando a nossa temporada, eu guardei um presente especial pra você. Porque você pode descobrir qual é o teu padrão de personalidade. E ao descobrir o teu padrão de personalidade, você pode encontrar qual é o caminho de evolução. Ou será que eu e você queremos ficar iguais pro resto da vida? Quanta coisa boa nós falamos nessa primeira temporada aqui do programa. Criando a mente positiva, a mente próspera, a mente da mudança. Então acredito infalivelmente que sim, você tem o interesse de evoluir, crescer e mudar. Portanto, descobrir como você se comporta, como você pensa, quais são seus mecanismos de defesa, quais são suas ideias fixas, faz com que você entenda como você pode melhorar na sua personalidade e crescer. No fundo, no fundo, não é legal ficar preso dentro do nosso padrão de personalidade. O ideal é a gente buscar a evolução. Cada vez mais, buscar a evolução pra não ficarmos presos dentro desse padrão que é a personalidade que a gente criou ou recebeu lá na infância. E nós podemos evoluir. Vários cientistas ao redor do mundo criaram um conceito dentro da psicologia, dentro da psicologia comportamental, com uma pegada também de motivação intrínseca. Um estudo entendendo que existe nove, nove padrões de personalidade que de alguma forma, nós seres humanos normais, temos uma tendência danada de nos encaixar nesses nove padrões de personalidade. São nove tipos. Nós damos um nome pra isso, nós chamamos isso de Enneagrama. Ennea de nove gramas, nove pontos. Portanto, eu quero te presentear nesse último programa, dando pra você a oportunidade de você fazer esse teste e descobrindo qual é o teu padrão de personalidade. E ao fazer o teste, você pode saber como evoluir. Existem nove padrões. Pessoas que são mais perfeccionistas. Pessoas que ajudam mais outras pessoas. Pessoas que têm um espírito vencedor. Pessoas que sofrem com maior necessidade. Pessoas que são mais analíticas, mais fechadas. Pessoas que são mais precavidas. Pessoas que possuem mais medo. Pessoas mais otimistas. Pessoas mais líderes, mais poderosas. E pessoas que buscam a paz. Eu citei pra você agora os nove perfis. É bem provável que ao descobrir um dos seus perfis, você pode entender como crescer. Como evoluir. Estou colocando aqui embaixo, pedindo pro pessoal colocar aqui embaixo, o teste pra você fazer. Pra você entender qual desses nove perfis, você pode buscar a sua evolução e o seu crescimento. Entenda uma coisa. Quando nós ficamos presos dentro do nosso padrão de personalidade, nós ficamos presos dentro do nosso ego. do nosso sistema egoísta. O ego nada mais é do que uma máscara que nós colocamos aqui na frente pra nos defendermos como um mecanismo de defesa pra lidar com as dificuldades, com os desafios do mundo aí fora. Quanto mais preso no ego, quanto mais preso na personalidade, nós nos afastamos da nossa verdadeira essência. Da nossa verdade. Que independente da tua crença, é uma verdade divina. É uma verdade superior. É uma verdade do Criador, ou de Deus, o nome que você quiser dar. Quando nós nascemos, acontece a primeira ruptura, onde nós somos desconectados da mãe. E nós perdemos a noção do todo. Nós perdemos a noção de identidade. Nesse momento, uma personalidade precisa ser criada pra gente se defender desse mundo tão complexo que parece aí fora. Só que a mente positiva que eu propus pra você ao longo de toda essa temporada, as ideias de mudança que eu propus pra você durante toda essa temporada, é pra você deixar esse sistema egóico e evoluir numa espiral, porque a nossa vida é uma espiral, é uma jornada de evolução, onde nós podemos crescer e nos desenvolver e nos aproximar à nossa verdadeira missão dentro desse planeta. Nos conectarmos à nossa verdadeira essência, que é divina, e não é egóica e muito menos presa nessa personalidade. Portanto, faça o teste que a gente colocou aqui embaixo pra você descobrir qual é o seu caminho de evolução. E eu fico à disposição. Nós vamos dar algum tempo pra preparar a segunda temporada desse programa Positividade com o Marco Meda aqui dentro, pra que juntos, eu e você, possamos evoluir cada vez mais. Não só pra fazer um mundo melhor lá fora, mas pra começar fazendo um mundo melhor aqui dentro. Lembre-se, se você quer que o mundo mude, mude você primeiro. E aí o mundo muda junto com você. Lembre-se ainda que quando tudo estiver complicado, um sorriso e um passo à frente. O sorriso dispara gatilhos emocionais positivos. Um passo à frente te tira da visão do problema. E quando você largar esse padrão egoísta de olhar só pra nós e entender que o seu umbigo é importante, mas que nós possamos ser mais uns pelos outros, pela troca, pela empatia, fazendo mais pelo ser humano, nós vamos acessar uma essência. Uma essência divina e superior que é por esse motivo, é por essa missão que eu e você estamos nesse planeta. Eu sou Marco Meda, te vejo logo, logo na próxima temporada. Um grande abraço. Tchau! Independência Center Office Mall. Este grande empreendimento no coração de Ribeirão Preto, com um mall funcionando. É isso mesmo, com mais de 144 salas comerciais e aberto a todo o público, o mall está pronto. Com lojas, sapataria, ótica, espaço gourmet fantástico, o Innatura, um espaço saudável, o restaurante e cozinha de Carol Quartim, um café delicioso, cabeleireiro, agência de turismo e muito mais. Pra você vir visitar e pra você que quer trazer a sua loja pra Ribeirão Preto, ou mesmo que já está em Ribeirão Preto e quer montar o seu negócio num lugar fantástico, é o Independência Center Office Mall. Ainda há lojas disponíveis com várias metragens. O cartório prestes a inaugurar é a sua grande oportunidade. Então venha conferir tudo isso de perto na Avenida Independência, número 3.800, ou mais informações através do site. Independência Center Office Mall é o seu lugar. Festa.com Dom Bosco Design, com Guilherme Calil. Gui, quantos anos de Dom Bosco? O Dom Bosco tem 51 anos de uma história deliciosa de família. Eu só estou há 28. Ah, bom, então está explicado. Não estou com 51 ainda não, mas já tem uma historinha de vida aqui. Tudo começou com meu pai e minha mãe, que meu pai sempre foi apaixonado por papel e cultura. Então um maluco, criando uma sequência de malucos aí. De artistas, digamos assim. Quem trabalha com arte. É importante falar que o Guilherme é um artista, que está na veia dele. E essa coisa da arte é que envolveu sempre então a Dom Bosco. Isso vem lá do seu pai. É, na verdade, meu pai sempre mexeu com... Era uma gráfica de origem, aquela história super antiga, tipografia. E ele, um cara que pensava um pouco diferente. E ele começou a se apaixonar por papéis. Então a história dele começou em sentir a diferença dos papéis. Ele começou a fazer livros com papéis especiais e uma série de outros produtos. Dentre eles, o que tornou a nossa história, que é a parte de convite de casamento. Então essa história com o meu pai começa a modificar o sentido de gráfica convencional com os convites de casamento pela paixão por papéis. E eu sempre fui apaixonado por arte, estava na veia, sempre pintando desde moleque, fazendo logos com cinco anos de idade. Ficava inventando recortes e pinturas e acabei sendo levado pelo meu pai para conhecer um novo mercado. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Menino! Mas já era... Nasci dentro da gráfica. Então a nossa brincadeira era pular sobre as resmas de papel. Então era sempre uma coisa... A tinta pemeia a minha história. Tanto que eu me tornei artista plástico, porque eu não tive como fugir de tinta na minha vida. Então tudo isso é uma história de... Realmente uma história de vida. E o interessante é que o Guilherme, com essa veia de artista e sendo o artista que é, no decorrer do tempo, a Dom Bosco foi mudando esse perfil. Porque uma gráfica super tradicional, que era gráfica... Hoje vocês já nem usam mais o nome gráfica. A Dom Bosco mudou. Mudou radicalmente. Acho que o mundo mudou, o mercado mudou. A gente historicamente foi uma empresa pioneira no mercado nacional em colocar um valor agregado e um cuidado diferente com relação aos convites. Em 2002, a gente começou a lançar linhas de convites de casamento para um mercado que não se falava em nada muito diferente. Então isso já se vão aí 15 anos e a gente começou a se tornar uma referência nacional de inovação e design. Então hoje a Dom Bosco não é mais uma gráfica, porque ela inclui inúmeros processos que não são só gráficos. Então eu tenho máquina de costura, silk, impressões tipográficas, artesanato. É uma... realmente é um... É uma infinidade de produtos. A gente nota que realmente a gente quando chega no showroom da Dom Bosco, a gente já sente isso imediatamente. É, a nossa ideia é sempre quando a gente abriu a primeira loja que era fora da indústria, então a gente separou essa história para poder receber os clientes fora daquilo que a gente achava um pouco diferente da realidade dele. As pessoas não queriam comprar alguma coisa sendo produzida ou um papel, elas queriam comprar uma experiência. Essa experiência não fazia parte do processo, ela fazia parte de alguma coisa diferente. Então aí a gente começou com a loja da Dom Bosco na Presidente Vagas, em Ribeirão Preto, como sendo o primeiro lugar para se falar de convites, porque as pessoas estão envolvidas num processo encantado, especial, de comemoração. Então, ninguém quer saber muito como funciona, né? Então a gente começou a entender que o nosso grande objetivo era entender o sonho deles e a gente se virava para transformar aquilo em papel ou não. Hoje muitas coisas que não são só papéis fazem parte do nosso dia a dia de trabalho. Agora vamos lá, Gui. Vamos falar um pouco desse primeiro momento que a Dom Bosco começou, que eram os convites de casamento e que ainda faz parte do mix de produtos. Hoje os casamentos, eles são muito diferentes do que eles eram. Acho que no contexto geral, né? Tanto do evento, da cerimônia, enfim. Hoje existem inúmeras situações. E nessas inúmeras situações, existem também inúmeras propostas na hora de se fazer um convite? Sempre. Eu falo que o convite, a gente costuma dizer que o convite é vitrine de um sonho. E cada um sonha uma coisa para o seu dia, né? Então, o convite era uma coisa muito tradicional que absurdamente se arrastou ao longo de, sei lá, décadas, todos iguais. Mudavam uma corzinha, um era vinho, o outro era azul. E aí a gente foi agregando possibilidades. E hoje, a gente tem casamentos na praia, mini weddings, a gente tem casamentos. A gente fez, nesses tempos, um casamento que foi no Vaticano. Então, um convite sensacional, mas com algumas limitações, porque é um convite super tradicional. Mas, então, como conseguir colocar toda essa delicadeza de um casamento no Vaticano em um papel, esse é o nosso charme, né? E um desafio, né? É um desafio, sempre. Porque um convite, ele tem isso. Ele, na verdade, ele é o retrato do que vai acontecer. Então, colocar tudo aquilo dentro de um papel é incrível, né? Conseguir traduzir o sonho do cliente, porque as pessoas vivem isso realmente como um grande sonho. E é realmente um grande prazer fazer a sua história se transformar em realidade, né? Então... É isso mesmo. É fazer o sonho ser concretizado. Vamos dar... Aqui você falou de algumas situações de convites de casamento. Na hora de um convite pra praia, por exemplo. É, a gente... O casamento na praia, hoje, vive uma certa febre, que é uma delícia, né? São casamentos mais leves. Então, a gente já parte por uma linha totalmente diferente, por exemplo, de papéis. Dependendo do estilo, na praia também tem o estilo de cada um. Então, esse, por exemplo, foi um casamento em Trancoso. E a gente subverte as regras, porque é possível, né? Então, na verdade, o convite é uma plaquinha em um papel extremamente rústico, mas com um carinho todo especial. Então, a gente liga muito pros detalhes. Acho que os detalhes contam o carinho que os noivos estão preparando esse dia. Gente, agora você vê, quando a gente fala em convite, por isso que é bacana a gente ilustrar. É completamente diferente do que se imagina. É, sem dúvida. Porque você veja que isso é um convite. Gente, isso é um convite. É muito bacana. Agora, por exemplo, quando você mencionou... Eu tô vendo aqui, você falou de ilha. Isso aqui tem alguma coisa a ver com a ilha? É, exatamente. Esse é o cliente, que é um... Os clientes, além de tudo, se não são amigos, se tornam amigos. Porque a gente faz parte dessa história, né? Então, esse é um cliente super querido. Uma história incrível. E, inclusive, a gente colocou as coordenadas da ilha. A gente criou a programação visual, que é uma coisa que a gente cuida muito. Pra que não seja só o convite. O convite é um pedaço incrível dessa história. É o ponto de partida. É onde as pessoas vão se preparar pra ir pra uma ilha, por exemplo. Comemorar uma história de vida, né? Então, ele é só o ponto de partida pra nós. Porque a partir daqui, a gente cria... Aqui atrás, a gente tem os carimbos de viagens, dos passaportes do casal. Então, esse nível de minúncia, de detalhe, transforma essa história. Então, isso faz parte de vários acessórios que eles vão ter na festa. Então, a gente também, além de convites, hoje a Dom Bosco, no seu portfólio de produtos, tem uma série de complementos pra festa. Que vão desde canecas, taças, passando por detalhes de tags pra bem casados. Uma infinidade de acessórios. Quer dizer que existe, então, toda uma comunicação visual como um todo. Sem dúvida, isso faz uma diferença enorme quando você quer criar uma unidade na festa. Então, a gente tem muito esse cuidado de quando um cliente nos procura, eu me preocupo em saber que música ele ouve. Casamento não é tão assim, mas a gente não trabalha só com casamento. A gente tem uma série de eventos que a gente... Então, eu quero conhecer a alma dessas pessoas que muitas vezes a gente não conhece, porque a gente atende o Brasil todo. Entender o que eles gostam. Pra gente conseguir transformar isso numa programação visual que faça parte de toda essa história. Recentemente, a gente fez um casamento, que foi há poucos dias, inclusive. E é um casal sensacional. Aquele casal que você conversa uma vez e você se apaixona. E aí eu fiquei encarregado de criar uma programação visual pra essa festa. Mas era uma responsabilidade tão grande, porque eles são tão incríveis. E a programação visual vai se transformar numa tatuagem pro casal. Porque ficou... Gente, jura? Ficou uma coisa perfeita, é leve, como eles são. Conta a história da vida deles em ícones. Então, é uma coisa muito, pra nós, muito especial. Ah, querida, é sempre muito bom. Ficaríamos horas e ficaríamos mesmo, muitas. Eu digo isso sempre, porque na verdade é sempre um papo muito gostoso. Mas nosso tempo tá acabando, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que se você perdeu algo, é no nosso canal do YouTube, Lelinha Gentil. Ou mais informações no nosso site, lelinhagentil.com.br. Nos acompanhe todos os dias, nas nossas redes sociais, nossa fanpage, Instagram. Agora, fico por aqui, vou curtir um pouco mais de Dom Bosco. E um beijo muito grande pra vocês e uma ótima semana. E um beijo grande pra vocês. E um beijo grande pra vocês. E um beijo grande pra vocês.